E aí galera, beleza? Aqui é o Clássico, mais um vídeo aqui pro canal de Pokémon Black Dark Nosso terceiro episódio aí Aqui hoje a gente vai pro ginásio Que eu tava jogando aqui em off Eu descobri onde é pra cá Pra dentro dessa casa aqui Aí vem que tem essa montanha Vídeo que vai ser bem curto galera Ser mais só pra gente Só pra gente enfrentar aqui o ginásio mesmo Vem aqui, aperta aqui Em cima dessa bolinha branca ali Abre essa cerca Eu não sei se aperta aqui, não acho não Aí aqui galera, o ginásio Bem diferente Ah, mostra aqui o time, né? Tá o mesmo aí como podem ver no layout Só o nível deles aí Tá alterado aí Eu dei uma treinada aí Tem a Pokébola Bora falar aqui, às vezes vai ter algum item Ah galera, peço aí que vocês passem aí No grupo Discord aí Vai ter aí o link na descrição aí do vídeo E passa aí galera Eu nem ia gravar vídeo hoje Vídeo que vai sair domingo Porque eu tô gravando logo que ele vai ter Um culto ali perto de casa aí Na frente aí, aí não vai dar Pra mim gravar mais tarde Então eu tô gravando com as 6 horas Então o ginásio aqui parece tipo Solo Usa aqui a pistola d'água E eu vou botar aqui domingo de manhã já Porque Umas 8 horas por aí Que vai ter Enem galera Eu vou ter que pôr Enem Enem é um saco hein Prende aqui Garra de metal lá Que o garra de metal Pode ser que ele aumenta o ataque Do nosso Pokémon Normal mesmo né Que o Pochino é normal Não Pochino Não, acho que não é Sendo que esse ginásio Ah, é normal Normal mesmo Será que o Womper é mais rápido? Espero que seja Ah, não é E durante Deixa eu ver que tem Daqui o foco é Nert Do Double Kick Ah, filho da arma Ele matou só com um golpe Esse Maruak aí é Difícil hein Vamos ver que Ixi É o jeito de tacar um golpe de fogo mesmo É, com até bem Muita vida A gente perdeu Agora eu vou só com o Com o nosso Como é Com o nosso Cuilava Pra gente derrotar logo Que a gente não ficar perdendo tempo Aí nesse ginásio Não, mas Deixa eu ir primeiro com o Womper Que o Womper já derruba Primeiro aquele Saint Shrew E aí fica mais fácil De a gente levar o ginásio inteiro Como pode ter visto Eu jogo ficou de noite né Ou já tava Não reparei Prestei atenção aí Senhor Johnny O nome desse cara aí Aparente dele bem Parece que é um Dual Sin Derruba de primeira Ah, não derruba ele de primeira Pensei que ia derrubar Ah, o filho da mãe vai Tem magnitude Não mais o Eron aqui dá Pra levar Ah, porcara E perdemos de novo Que certeza Mandou logo isso aí E o Para o Filho da mãe do Maruaki A gente derruba ele só com Esse golpe tipo fogo Mas que é inútil né Ah, usei o Super Potion Não vou nem recuperar Falei só Sabe que ia morrer mesmo Se ele pegasse agora Esse Double Kick aqui O ginásio Filho da mãe Agora bora ver se a gente Derrota de novo Ver se a gente derrota né Tá logo com o safe Pelo menos Se a gente não Vai ter que ficar voltando Agora que prestei atenção A gente não tem Pokédex Ou eu não Voltei lá no local Pra gente ganhar Não sei como foi Espero que ele derrote Que o Wumper derrote aí Ah Olha, ele pega um magnitude De nível De nível 9 Um infeliz Ah, nível 17 Maruaki Bora com ele mesmo Deu um magnitude aí Nele Por favor Que lava Agora vai ficar Jogando areia Um bicho mundo Pra gente derrotar ele aí Boa Deu o Burn Ah Mais Confiação Nosso morreu aí Que lava Tacar com o Double Kick Ah Recuperou Porcaria Vou ver aqui Se eu tenho o Revive É Que pena Que não tem Tacou o Double Kick Tira pouco dano Demais Olha Tivesse um ataque Rápido Agora Mas não tem Morreu Tá bom O Aaron agora Provavelmente Passa de nível Ah Não passou Essas experiências Boa Levou hein Aaron Deu Falta quantos São Potiena Usar o Guardo Metal Mesmo Ah Tá aumentando O ataque Mas Ataques Normal E tipo Dark Não vão fazer Nada No nosso Soaram Aí Né Olha Deu Flint Tá Com até Com a vida Hein Full Ramp Vai Tem que derrotar Com isso aí Aí Porcaria Eu não tenho Nem Já que Um Red Band Novamente Outro Outro Red Band Aí Ele errou Porcaria Bomba de Lodo Aqui Se ele errasse Agora Ah Mas recuperou HP Filho da mãe Fica atacando Só a bomba De Lodo Perdemos Perdemos Novamente Porcaria Dá Logo Um Reset Agora Sim Espero Que a gente Será Que eu Matar Aquele Centro Só Com Golpe Aqui Espero Que sim Matar Só Com Golpe Do Que Lava Ficaria Melhor Com Esse Aqui Tá Com Ficado Hein Ah Usou Super Potion Filho da Mãe Boa Deu Burn Quick Attack Pra não Sofrer Dano E eu Vou Retirar Ele Agora Né Que ele Ficou Com A Defesa Baixa Vou Usar Esse Aqui Que é Bom Que Baixa A Defesa Dele Agora Isso Aqui Um Golpe De Água É Pouco Dano Arrancou Usar Novamente Vai Quando Ele matar A Ficar Totalmente Baixa E Aí Eu Mando Aí O Que Lava E Mata Ele É Isso Aí Mesmo Isso Que É Estratégia Agora Ah Não Porcaria Não Vai Disso Aqui Mesmo Tão Rindo Que Eu Não Tenho Pocha Guardo Metal Ah Matou Perdi Já Porcaria Perdi Novamente Pera Eu Vou Ver Se 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 Vende Itens Aqui Se Não Vendeu Eu Dou Logo Um Reset Aí Não Tem Para Vender Itens Logo Aqui Não Vou Querer Voltar De Lá Mesmo Vai Tchum Mesmo Se Souber Esquecer Difícil Assim Primeiro Ginásio Eu Tinha Treinado Mais Taca Pistola D'água Espero Que Não Mate Boa Ficou 15 De Vida Matou Agora 8 Magnitude Que Lava Mesmo Derruba Lava Vicente Rul Filho Da Mãe Boa Maruaki Tem Que Só Com Ele Mesmo Já I Taca Também Seng Etek Ah Usou Bind Porcaria Sabia Que Ele Tinha Bind A Porra Daquela Cidade Ruin Aqui Não Tem Nem A Cidade Né Para Chamar De Vila Não Tem Nen Um Item Para Vender Tem Nen Um Market Para Vender Item Nem A Pessoa De Escola Também Tem Para Gente Esse Golpe Que É Bom Isso Aqui Dá Crítico Ah Filho Da Mãe Ficando Com Poison Ponte Com Intoxicado Para Ele Ter Ficado E Aí Dava Uma Ajuda Grande Para A gente Ganhar Pronto Agora Eu uso Garde Metal Agora Só esperar Ele errar Agora Alguns Golpes Boa Deu um Crítico Ganhamos Finalmente Chegamos Do Johnny Que Que Não Vai Querer Entregar A Medalha Para A Gente É Ah Deu Sim Deu Deu A Parece Que Ele era Do Mal Não Sei Ah Tem Um Cara Que É O Giovanni HM1 Que É O Cut Eu Acho Não Não vi O que Aconteceu Deixa eu começar o vídeo Por aqui Galera Falei Que o vídeo Ia ser Pequeno Aí Mesmo Se Vídeo Tá De Boa Gomes Pelo Menos Primeiro Insigne Aí Para Começo Vou Logo Dar Recurada Eu Acho Também Vou Ter Que Dar Uma Treinada Nos Pokémons Desse Episódio Para o Próximo Ao Rival Aí Olha Logo Combater Logo Ele A Barra De HP Ficou Diferente Tipo Normal De Abrienzar Um Golpe Tipo Lutador Vai Arrancar Um Bocato De Dano Aí Ele Tem Ataque De Asa Bicho Inmundo Esse Spearow Red Band Na Na Cara Toma Logo Toma Logo Outro Ataco De Asa Não Vai Fazer O Minimo Efeito Aí Machop Galera Essa Rack Não Tá Completa Hein O Gráfico E Tá Bacana O Gráfico Parece Quase Parecido Com Mega Version A Porra Daquele Eevee Um Golpe Ele Pensei Que O Meu Arran Ia Mais Rápido Mas Não Foi Né A Galera Passei Também No Vídeo De Poco 1 Mega Version Tá Muito Sensacional Aí Nossa Nova Série No Canal Vou Logo A Porra Desse Eevee Vai Que Lava Tá Que Rápido Ah Filho Da Mãe Errou Charme Lian Tá O Arran Só Pra Votar Mesmo Se Ele Vai Morrer Bomba De Lodo Nível 16 Será Que Eu Ganho Que Lava Vou Dar Tá Que Rápido É Não Fez Nenhum Efeito Vai Tá Que Rápido Boa Deu Um Crítico Hein Hein Moleque Agora Ganho Boa Que Lava Ganho Rival Falar Que Vai Descolar Alguma Coisa Pra Gente Espero Descolar Algum Item Último É Mais Puxa Tá Miserável Não Descolou Nenhum Item Então É Isso Galera Esse É O Vídeo Por Aqui Um Vídeo Básico Né Vídeo Pequeno Aí Gente Igual Nossa Insígnia Aí Hoje Sofremos Muito Pra Ganhar Ela Do Esse Episódio Pro Próximo Eu Vou Dar Uma Treinada Neles Básica Eu Dos NPCs Aí Não Vou Pegar A Intensão Só Em Vídeo Mesmo Então Galera Até O Próximo Vídeo E Fui Tchau